E um casal foi preso em Monte Carmelo, suspeito de tráfico de drogas. A prisão aconteceu durante uma operação da Polícia Militar nas rodovias. Vamos saber o que foi encontrado com esse casal? David Carneiro chega trazendo as informações e eu vi que a lista é grande, né David? Muito bom dia pra você. Uma grande quantidade, viu Meire? Bom dia pra você também, pra todos que nos acompanham. Foram presos esse casal, né? Um homem e uma mulher, ambos de 50 anos. Eles que foram abordados e foram encontrados com eles em uma moto, diversas drogas. 87 pinos de cocaína, 4 pés de maconha, grande quantidade de ácido bórico, utilizado no refino da cocaína e vários tubos vazios, utilizados para a separação das drogas. Eles estavam em uma moto quando foram abordados pela Polícia Militar. A prisão desses dois aconteceu depois de um treinamento da Polícia Militar nas rodovias que passam por Monte Carmelo. Após o treinamento, foram desencadeadas várias operações na região para o combate ao crime. Também durante essa operação, surgiu na internet algumas informações que houve troca de tiros entre a polícia e criminosos. A Polícia Militar soltou uma informação, uma nota, dizendo que não aconteceu essa troca de tiros, nunca aconteceu, e que era apenas uma operação, e nessa operação não houve, nesse treinamento, na verdade, não houve tiros também. Ou seja, passa-se de uma informação falsa. A moto foi apreendida, juntamente com o casal foram encaminhados à delegacia. Muito obrigada, David, pelas informações.